Chuvas no Nordeste, olá amigos, neste domingo as chuvas melhoram bem no litoral do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Olha só, melhora bem as chuvas nessa região, tanto no litoral, entrando para o Agreste, algumas partes dos sertões centrais de Pernambuco, sul e parte leste do Ceará, previsão também, olha só, no sertão Paraibano, sertão Paraibano, ali bem no sudoeste da Paraíba, alguma chuva também no litoral norte do Segipe, litoral norte da Bahia, também sertão centro-norte da Bahia. Vamos dar uma olhada, 0 horas, 1 da manhã, amanhecendo o domingo, litoral do Pernambuco e Alagoas, especialmente, litoral sul da Paraíba e próximo a Salvador. 4 da manhã, melhora muito a chuva em Recife, litoral pernambucano entrando ao Agreste, litoral norte de Alagoas, litoral paraibano com pouco de chuva e litoral sul do Rio Grande do Norte, 5 horas, 6, 7, 8, 8 da manhã deste domingo, 8 de setembro, litoral leste do Rio Grande do Norte com chuva, litoral da Paraíba, Pernambuco, Alagoas mais na parte ao norte, 8 horas, 9, 10, 11, meio-dia, meio-dia, as chuvas permanecem no litoral do Pernambuco, entrando para o Agreste, chuvinha fraca ali no Agreste paraibano, ao sul de Campina Grande, é a previsão, ainda chove no litoral de Alagoas e Agreste, e chuva no litoral norte da Paraíba e sul do Rio Grande do Norte. Meio-dia deste domingo, 1 da tarde, 2, vejam, neste momento, às tardes, 14 horas, a chuva começa a entrar umidade para os sertões, isso é muito bom que nós temos registros desta semana de umidades muito baixas nessas regiões, Caicó, por exemplo, 20% somente, e amanhã, tarde, a previsão é que nós tenhamos uma entrada de umidade para os sertões, deve melhorar o tempo, pelo menos ficar mais úmido, e olha só, às 2 da tarde, a previsão aponta uma chuvinha aqui, bem, Princesa Isabel da Paraíba, daquela região, no Brejo Paraibano, Agreste Pernambucano, litoral e Agreste e Alagoas, né, e divisa entre Alagoas e Segipte, alguma chuva. 3 da tarde, Agreste Pernambucano, com chuvas interessantes, 4, 4 da tarde, aí os sertões, sertão central pernambucano, com algumas chuvinhas, Agreste, litoral de Alagoas mais ao sul, ainda chove menos, mas ainda chove no litoral pernambucano, paraibano, e Rio Grande do Norte chegando, alguma chuva, 5 da tarde, olha só, alguma chuvinha no sertão central pernambucano, passando para o sertão mais ocidental, né. 7 da noite, volta a chover no região de Princesa Isabel, na Paraíba, é a previsão, divisa entre o Ceará e Pernambuco, sertão central pernambucano, Agreste, litoral sul de Alagoas, e paraibano, litoral paraibano. 8 da noite, ainda chove no sertão paraibano, é a previsão, também no extremo sul do Ceará, e na parte central dos sertões pernambucano, parte mais ao norte, Agreste pernambucano, sertão alagoano, e na divisa no Agreste entre Alagoas e Segipte. 9 da noite, olha só, sertão paraibano, até Sousa, na Paraíba, previsão de alguma chuvinha, bem fraca, mas já é alguma coisa para melhorar, aumentar a umidade, né, está muito baixo. Algumas chuvas também pelo sertão, Pernambuco, Agreste e Alagoas. 10 da noite, ainda chove no alto sertão paraibano, sul do Ceará, sertão central do Pernambuco, litoral pernambucano também, alguma chuvinha. 11 da noite, meia noite, virada de domingo para segunda, é a vez do sul do Ceará, região central, previsão de algum chuvisco na região, bem fino. E aí o sertão ocidental do Pernambuco. Para a segunda-feira, vamos dar uma passada rápida, segunda-feira, olha só, centro e sul do Ceará, também no oeste, olha lá, do Ceará, previsão de alguma chuva, Sertão, oeste, Pernambuco, central, litoral de Pernambuco, Alagoas, Segipte, Salvador, com algumas chuvas também na segunda-feira, é a previsão por enquanto. Para a terça-feira, vamos ver se nós temos, temos novamente chuvas no leste, olha, litoral central, baiano, Alagoas, Segipte, Pernambuco, Paraíba, transitando algumas chuvas, até no agreste e sertão pernambucano. Neste modelo aqui do METSU, nós temos, do domingo para segunda-feira, chuvas no litoral e agreste, do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e norte do Segipte, agreste desses estados e até chegando ao sertão central do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. É a previsão do METSU, centro-norte também do Maranhão. Do domingo para segunda, desculpa, da segunda para terça, ainda há previsão de chuvas nessas regiões. Do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Segipte. Litoral, agreste e sertões desses estados. Do dia 10 para 11, ainda um pouco, e aí já o litoral norte do Ceará e Rio Grande do Norte também, e região centro do Maranhão. Pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, nas próximas 48 horas, também coincide dando chuvas nos litorais do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Segipte e até no nordeste da Bahia. Se aproximando também chuvas no litoral norte do Rio Grande do Norte, Ceará e noroeste do Maranhão, nas próximas 48 horas. Já o INDI dá o acumulado de chuva para os próximos nove dias. Litoral leste e nordestino, até no centro da Bahia, Jacobino, também com 10 milímetros os próximos dez dias. Próximos, desculpa, os próximos nove dias. Previsão, Natal 15 milímetros, Recife 41, Maceió 31, Aracaju 18, Salvador 18, Porto Seguro 15, Vitória e da Conquista 1,5, Paulo Afonso 5 milímetros, Fortaleza 1 milímetro, São Luís 2 milímetros, Teresina 0 milímetro, João Pessoa 31 milímetros. Então, nos próximos dias, nove dias, o centro é a maior chuva na região de Recife, 41 milímetros. E, na verdade, bem próximo a Recife e Pojuca, com 45 milímetros, parece ser as maiores chuvas nos próximos nove dias. Queridos e queridas, nós estamos no canal Chuvas no Nordeste, se inscreva no canal, comente, compartilhe, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.